Bom dia pessoal, hoje dia 3 de outubro de 2014, são 6 horas e 3 minutos da manhã, com a temperatura de 7 graus, estamos aqui na Serra Gaúcha, na Rota do Sol, no sentido Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul. Estamos na região serrana, na região do Serra Gaúcha, passei ali já para a entrada de São Francisco de Paula, de Canela, de Gramado, Itati, agora vamos para a entrada que vai para São Francisco de Paula, Bom Jesus. Esse aqui é RSC 453, está bem friozinho, vou fazer um balãozinho aqui no trevo aqui, que é o segundo, segunda entrada para São Francisco de Paula, estrada de chão, né? Rota 453, quero agradecer o pessoal aí que está mandando um feliz aniversário para mim, aniversário hoje aí, 4.4 aí, daqui 75 quilômetros, vamos passar a VX116, Já estou trabalhando desde as 4 e meia da manhã, quero ver se consigo chegar até as 9 horas no máximo, para descarregar até meio dia. Já tem mais 80 quilômetros ainda para rodar, tem uns trechos aqui que está meio feio, buracado, não dá para transitar à noite aqui, porque tem muito buraco, umas panelas muito perigosas, muito freio aí, então é bom deixar para rodar de dia. Acho muito bonita essa região, não só eu, né? Muitas pessoas aqui, ela tem assim um, um ar de, de, estilo europeu, sabe? Parece aquelas colônias da França, interiorzão da Inglaterra, embora nunca tenha ido lá, mas já vi muitos, muitos, muitos documentários, filmes, livros, outras coisas que mostram a paisagem daquela região, né? Ele lembra bastante, viu? Bem, até o estilo de vida, como na verdade, aqui tem muito europeu, né? É colonizado por muitos europeus, italianos, alemães, gente de todas as, as nações, se estabeleceram nessa região aqui, e, então ainda, puxa muito a cultura europeia, né? É uma das regiões mais tradicionalistas do sul, assim, né? Mensagem recebida Tem mais paisagem aqui, que que é, que é espetacular, né? Tem mais paisagem aqui que é, que é espetacular, né? Apagar essa luz aqui, tá vindo, tá atrapalhando Aqui é só, ó, pequenininho É, pessoal, em 1970, no dia de hoje eu nasci, ó, viu? Pra quem não sabe, meu nome foi colocado Jair É, em homenagem àquele jogador Jairzinho, da Copa de 1970 Jairzinho Furacão Então é, meu pai colocou o nome de Jair Na verdade, ele queria que colocasse Jairzinho, né? Mas aí, ó, o padre falou, não, isso aí é, porque é pequenininho, depois cresce, fica até estranho Jairzinho, Jairzinho Aí colocou o Jairzinho, em homenagem ao jogador Jairzinho, da Copa de 70, na época Que tava no auge do futebol, né? E como tinha pouca, pouca comunicação, só se ouvia falar muito mais, era pelos rádios, né? Só aqueles estanceiros mais fortes, assim, não podia ter rádio Não era qualquer um que tinha rádio, não, viu? Só os mais fortes, os mais fracos não podia ter, não Que nem diz o Geraldinho Nogueira, né? Vocês dizem a história do Geraldinho Nogueira Quando ele conheceu o rádio, vocês choram de rir Joga no YouTube aí, ó A história do rádio Geraldinho Nogueira A história do rádio, o caso do rádio Muito engraçado O cara é campeão, ele já é morto já Mas ele Tem um estilo próprio de contar a história Que você chora, tem o caso da bicicleta O caso do marimbondo E a história do rádio Ele conta que quando saiu esse rádio, né? Ele fala bem, assim, bem caipião, bem mineirão Rapaz, quando pegou sair essas rádio, essas coisas, essas tecnologias Ele não conhecia esse instrumento, né? Mas certa feita eu fui fazer um Ajudar um companheirinho lá numa empreitada E... Quando nós estávamos vindo embora de tarde Ele muito cuidou pra nós Ir disputar uns caipira Mas rapaz, onde você vai achar caipira essas horas aí, rapaz? Mas não, velho Anorfe lá comprou um... Um rádio, vindo de São Paulo Velho Anorfe era um estanceiro lá mais rico Mas rapaz, então... Vamos ficar aí pra amanhã Que lá é uma pele que conhece Esse trem, esse tal de rádio Antes que no terceiro for pegar Esse pandeário lá pra... Pra banda Fazendo o Senhor Anorfe lá Pra conhecer o tal do rádio Chegou lá... Já tava amontoado de gente lá Tinha umas 30, 40 pessoas lá Tudo curioso pra ver Que que... Que era o tal de rádio E o velho pra... Viu que o pessoal tava tudo curioso Pra conhecer o... O rádio lá Deu de cobrar lá 15 quantos reais lá Pra... O pessoal via... Escutar o rádio, né? Ah, era um velhão casado Segunda vez, assim, gordão, tá? Deitar lá na sala esparramada Chegaram lá E falam... Nossa, nós viemos aqui Pra... Pra escutar uns caipiras Vê o rádio E falam... Ah, vou chamar a mulher lá Que... Não sei mexer com esse trem, não Era um velho casado Segunda vez A mulher dele novinho Aí chamou a Maria Ela... Maria, vem aqui A mulher vem lá Aí naquele que... Um caixotinho em cima da mesa ali Rapaz, pegou a rodinha Ou... Veio aquilo ali Deve ser um... Um caixotinho dele guardar alguma mudança Alguma coisa assim, né? Não conhecia Nunca tinha visto, né? Aí a Maria chegou de lá Passá-la ali Rapaz, chegou naquele caixinha ali Torceu o embigo daquele trem ali E o paliquinho rolou ali dentro Rapaz, disse que... O trem, em vez de engarupar no... Amigo, né? Achar um skype Engarupou numa missa, rapaz Ih, rapaz Não deu outro Daquele velho Era daqueles velhos Bem devotos Já barriu o chapéu no chão Já caiu de joelho ali E todo mundo já teve que se ajoelhar também Pra acompanhar o pato na missa E... E aquele pato danava com todo mundo Uma hora que rezavam Uma hora ele mangava com as pessoas ali Que eram as propagandas que vinham no rádio, né? E o Gerardinho fala que já não aguentava mais O joelho velho já tava tudo desfolando Levavam a mão pra acudir Esse moço não... Não dava a conta, né? Qual que acudiu o outro não dava a conta E aquela menina... Aí ele... Torcendo pra ver se acabava a missa logo Aí quando acabou a missa Ele passou a mão no chapéu dele Pulou pro lado de fora Num caixerinho que tinha assim E o companheiro dele Falei, ô Gerardinho Fica aí, rapaz Vamo ver os caipiras Falei... Falei... Ha... A hora que eu achar um jeito Vem dar meu joelho Eu até posso escutar Mas... Nunca mais quis saber do Tarde Rádio Tarde escutar caipira Falei... Um trem que não presta esse Tarde Rádio aí Mas é... A forma que ele fala é muito engraçada, sabe? Põe no YouTube aí que cês vão ver aí O caso do rádio De Geraldinho Nogueira Muito bacana Então aí eu... Falei o rádio aí Porque na época o meu pai escolheu o meu nome Só tinha isso mesmo, sabe? Era só escutar rádio E aí E aí